O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, o Moído do Dia de hoje é com o presidente da MTTC, a Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru, o Matheus Freitas. Bom dia, presidente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, especialmente o jornal da cidade. Bom dia, Carla. Sempre é uma satisfação poder esclarecer as ações do Poder Público Municipal de Caruaru, especialmente da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru, a MTTC. Então, Matheus, vai haver alteração na frota de ônibus aqui em Caruaru durante as eleições? Bem, durante o período da eleição, que ocorrerá no domingo, dia 2, haverá a operação cotidiana do dia de domingo no município de Caruaru, pelo menos para o sistema de transporte público urbano da cidade. O intuito disto é que, como a maior parte da população já tem os locais de votação próximos às suas respectivas residências, não há, não se espera, uma grande movimentação de deslocamentos das pessoas durante todo o dia da eleição. Se espera que talvez haja algum tipo de aumento no que diz respeito à população na cidade, a partir do fim do período da eleição. Contudo, isso vai ser algo que será analisado pela Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru, em conjunto com as empresas concessionárias do sistema de transporte público da cidade. Contudo, a partir do momento do aumento da quantidade de pessoas em circulação, é que poderá haver um incremento na operação dos ônibus, mas de antemão não haverá mudança na operação. Ela ocorrerá normalmente, como ocorre em cada uma das diversas linhas de transporte público na cidade, com o respectivo horário do domingo. E, Matheus, em relação à fiscalização do trânsito, vai haver um aumento das patrulhas da MTTC nas ruas para tentar reduzir problemas no trânsito, por exemplo? Em relação à fiscalização, ela ocorrerá normalmente, como ocorre todos os dias da semana, com os agentes de trânsito percorrendo a cidade e o município de Caruaru. A situação também de demandas solicitadas por parte da população, através do número 118, para solicitar uma viatura em relação a acidentes de trânsito, em relação a ocorrências acontecidas nas vias urbanas do município, o número 118 ficará cotidianamente, como está, à disposição da população para acidentes, indicações de semáforos que estão funcionando ou não, e também para reclamações e acontecidos em relação ao trânsito da cidade. E também a fiscalização da operação dos ônibus também estará com as equipes da MTTC em campo, mas também em disposição através do telefone 118 e também através das nossas coordenações do sistema de transporte público municipal. Presidente, baseado em anos anteriores, é esperado um trânsito maior de veículos na cidade? Qual seria o melhor horário para votar, para evitar pegar um trânsito mais pesado? Como o horário de votação se inicia logo no período da manhã, se encerrando até as 17 horas, então a população tem um grande leque de horário para poder realizar a sua votação. Então, normalmente a gente tem uma intensificação no fluxo de veículos, normalmente próximo, antes do horário de almoço, depois do horário de almoço e um pouco mais próximo da metade da tarde, as pessoas que deixam normalmente para votar na metade da tarde para o final. É importante cada um se organizar para tentar votar o mais cedo possível, de modo que não tenha atropelos ou atrasos para chegar nos locais de votação e evitar filas. Então, a gente espera que haja uma intensificação em comparação ao que é normalmente no domingo, porque aí todas as pessoas eventualmente sairão de suas respectivas residências para votar. Mas nada que afete o trânsito da cidade. E aí, é nesse sentido que se mantém, não somente a operação do sistema de transporte público da cidade, mas também a atenção que a autarquia de mobilidade de trânsito e transporte tem e terá no que diz respeito ao trânsito da cidade. Muito obrigada pela sua entrevista, Matheus. Muito obrigado também à Rádio Cidade. E como eu falei, é sempre uma satisfação, é uma grande oportunidade que nós temos, a partir do poder público, detalhar todas as ações, todos os planejamentos relacionados ao trânsito e transporte. de Caruaru, especificamente, neste domingo, dia de eleição, dia 2 de outubro. Você conferiu, no muíro do dia de hoje, uma entrevista com o presidente da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru, Matheus Freitas, que falou sobre as linhas de ônibus neste domingo, dia de eleição. De acordo com o presidente, não vai haver alteração e a fiscalização na cidade também permanece a mesma. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.